Você tá ligado que o Astros está sempre revelando talentos, novidades, né? O que há de mais moderno. Que ideia é essa que vocês trouxeram? Bom, essa ideia foi coisa de momento assim, quando a gente foi na audição lá em Campinas. Eu levei ele pra me acompanhar e tipo, pra ele não ficar lá fora me esperando, falei, ah, fala que você vai dançar, né? No caso eu vou tocar o violão, vou cantar, vou colocar toda a minha emoção. O MacGyver vai fazer a interpretação, entendeu? Passando toda a emoção também pro telespectador. Aí, jurados, pra vocês. Falou. Highlander e MacGyver. Os caras vieram pra quebrar tudo, é isso? Bem, opa, com certeza. Deja voa. Por que vocês estão aqui? Nós queremos ser Astros. Perfeitamente. Vocês acham que vocês estão prontos pra serem os novos Astros? Com certeza, pronto, sempre pronto. Fizeram a lição de casa? Com certeza, estamos aqui pra dar o melhor. Então pode começar. Dúvidas. Meus pés não tocam mais o chão Meus olhos não veem a minha direção A minha boca sai coisa sem sentido Você é o meu farol E hoje estou perdido O sofrimento vem a noite sempre cru Somente o sono ameniza a minha dor Mas e depois, quando o dia clarear Quero viver do teu sorriso, teu olhar Eu corro pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre o soluço do meu choro Tento te explicar Nos teus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas, minha solidão Aperta forte o peito é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra poder voltar Permaneço sem amor, sem luz, sem ar Legal, 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 legal É interessante, tem uma coisa meio foto-legenda, né? Mais ou menos como... É, mímica, né? Mímica, tem uma coisa pra surdo-mudo Juro que eu tava aqui olhando só pra ele Nem tava prestando atenção em tudo, velho Porque ele tá... Tem só ele mesmo É, né? Você e o pessoal que não ouve também Meu voto é? É? Poxa... Ah, é não, meu voto Miranda, vamos ver o Miranda aqui O Miranda até fechou os olhos pra não enxergar essa bobagem aí Eu tava dormindo mesmo Ah, você tava dormindo? Que batom chato, mano Nossa, cara, não é não, cara Não é não, velho É o seguinte Fala aí Faça isso a sério, que é legal É, porque a gente também tem uma semana de carreira juntos Ah, bicho, então... Pô, quatro não que meu também vou dar não Pra uma semana de carreira tá ótimo Opa, maravilhoso Não é não? Fechou Então ensaia esse negócio aí Volte de novo aí Porque a ideia... Então com a primeira lembrança da participação de vocês Pode sair fora Valeu, obrigado Tchau, tchau